Nunca deve desistir do que a gente quer Por isso que Deus desiste Pra que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar do sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar do sabor Vai saber esperar sua hora A gente da felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se folha ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Vai dançar de ser igual a morte Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé E a gente não pode deixar de sonhar Sua hora vai chegar A gente não pode deixar de sonhar Pegue em frente e não se apavora Se na vida falar na mão Vai saber esperar a sua hora Vem curtir bastante o amor Pegue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se o corpo tem que plantar Deus ganhou toda a estrela que vem Pegue essa cabeça Pegue essa cabeça Pegue essa cabeça Não pode deixar de sonhar Não pode deixar de sonhar Vem curtir e war na cabeça Não pode deixar de sonhar Manda essa tristeza embora Mas vai ter que dar um novo dia E aí? Uma hora vai chegar Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Eu abençoarei Eu abençoarei